olá então hoje eu vou fazer um rostinho de uma menininha tá com restinho né de linha lã o que você tiver tá pra fazer o rostinho eu peguei essa lãzinha aqui que é um salmãozinho bem clarinho você pode fazer também com creme com branco com bege bom aí você escolhe tá você pode estar usando em aplicação de roupa de manta de bebê coloca lá na mochila para ficar bem divertido é faz uma capa né de caderno e cola ela lá né enfim vai dar criatividade de cada um tá bom então aqui eu vou começar fazendo é 13 correntinhas tá 2345 e eu vou indo até completar 13 correntinhas feito aqui as 13 correntinhas vou vir aqui vou fazer ponto baixo então essa carreira inteira vai ser assim que pontos baixos ok um ponto baixo para cada ponto então na carreira da volta seria no avesso toda vez que chegar no avesso eu vou fazer aumento tá eu faço aqui uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar um ponto baixo e agora vou seguir fazendo ponto baixo até chegar ali no final faltando aqui um pontinho para chegar no final eu faço aqui mais um ponto baixo e no mesmo lugar mais um ponto baixo então eu aumentei um pontinho aqui no começo e um pontinho aqui no final tá terceira carreira terceira carreira não vai ter aumento então toda vez que eu tiver no direito eu não vou aumentar então aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo no seguinte faço um ponto baixo e eu vou indo ok fiz aqui uma correntinha para virar então estou no avesso olha só é só olhar essa cordinha aqui tá no avesso então aqui nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo no mesmo lugar faço outro ponto baixo então é um aumento aqui tá agora é só seguir fazendo pontos baixos até ali no final chegando lá no final eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar tá aumentar no começo e no final então vou chegar aqui no finalzinho rapidinho então aqui no final eu faço um e outro no mesmo lugar tá vai estar aumentando aqui ok vou aumentar três vezes então aqui eu aumentei duas vezes eu volto sem aumentar tá e na outra carreira que eu for fazer vou aumentar outra vez e assim eu termino os aumentos tá bom agora vou fazer mais sete carreiras tá sem aumentar então é só seguir fazendo aqui pontos baixos um pra cada ponto durante sete carreiras tá então aqui eu fiz eu tô fazendo primeiro eu vou fazer esse e mais seis carreiras ok então agora vou fazer uma carreira de borda ok então aqui eu faço uma correntinha vira o meu trabalho aqui mesmo nesse mesmo lugar eu vou fazer ponto baixíssimo então eu vou caminhar até ali no final tá sempre assim com ponto baixíssimo chegando aqui no final eu faço uma correntinha tá olha só nesse mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse espacinho um ponto baixo tá no próximo espaço um ponto baixo no próximo espaço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo né até ali embaixo eu vou fazer um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo exatamente para não ficar repuxado tá agora eu vou fazer um ponto baixo aqui para cada pontinho é assim que eu vou continuar circulando tá o rostinho da minha bonequinha sempre assim tá essa linha aqui eu vou já esconder né ok assim cheguei aqui na esquina faço um ponto baixo uma correntinha nesse mesmo lugar um ponto baixo tá agora vou aproveitar esconder a minha linha aqui fazer mais um pouquinho aqui tá então aqui no pontinho eu faço um ponto baixo no próximo vou fazer um ponto baixo tá e aproveito escondendo a linha que eu assim se tiver repuxado alguma coisa do tipo é só você é largar mais o ponto tá não fazer muito apertado qualquer coisa você troca de agulha tá bom e vai fazendo assim olha só tá cheguei aqui no final faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixíssimo eu pego novamente ponto baixíssimo e posso cortar a linha ok aqui eu já adiantei pegando um olhinho dela né ó ficar assim ó tá bom agora pra fazer o olhinho com a linha preta como a linha preta é ruim de enxergar eu vou fazer aqui eu vou fazer aqui tá bom é bem facinho eu pego aqui tá faço um laço mágico faço um nozinho aqui inicial eu vou fazer aqui ó 1 2 3 4 5 6 pontos baixos tá aqui o arremato e prendo aqui na primeira né faz com um ponto baixíssimo aqui faço uma correntinha e posso cortar o fio é só isso que o olhinho dela tá apenas isso aí você puxa bem aqui já esconde essa pontinha e essa daqui se deixar um pouco maior que a gente costurar ok bom aqui o olhinho tá é só pregar aqui na mesma direção eu vejo a carreirinha que eu preguei tá eu vou pregar igualzinho aqui tá bom se tiver que tá bom depois aqui no final antes de eu arrematar o fio eu fiz aqui como se simulasse né os filhos dela né tá bom então quando eu chegar aqui no final eu mostro pra vocês tá como é que eu fiz é muito fácil olha só minha linha está aqui né já aprendi ela aqui é só você mais ou menos baseado do mesmo jeito que eu faço um eu faço o outro então pego aqui tá coloca aqui no buraquinho e já saiu mais ou menos aqui assim pra onde eu quero que fique a os filhos do meio tá então é só basear mais ou menos aqui assim né eu venho aqui prendo um tá na volta eu prendo aqui e já saiu mais ou menos um pouquinho mais eu faço o segundo aí o terceiro eu faço mais ou menos aqui ó é mais ou menos aqui tá eu pego aqui um pontinho olha só pega um pontinho aqui mais ou menos tá e saiu novamente aqui no olhinho assim ok bem facinho né ó vai ficar assim aí aqui seja aproveita como é preto né é fácil de esconder escuro é bem fácil de esconder você passa aqui por alguns pontinhos você passa aqui por alguns pontinhos é mais uma vez você já pode cortar a linha tá então aqui o olhinho ficou pronto aqui assim ok ok então agora eu vou fazer é aqui a parte de cima tá eu vou simular um chapéu vou fazer um chapéu zinho aqui pra ela tá então aqui vou começar com um laço mágico prender aqui faço mais duas correntinhas tá já conto como um ponto então aqui vou fazer ponto alto o segundo 3º 4º 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 5º 6º 7º 8º e o 9º ponto alto ok vai ficar assim agora vou fazer 3 correntinhas vou virar o trabalho aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer aqui ó um ponto alto então aqui eu tenho que aumentar os pontos tá então eu vou fazer aqui mas um ponto alto no mesmo lugar então aqui no próximo um ponto alto e o mais um ponto alto no mesmo lugar vou fazer isso um pra cada ponto dois pontos altos no mesmo lugar no próximo dois pontos altos no mesmo lugar tá e assim eu vou até o final dois pontos altos no mesmo lugar que dois pontos altos no mesmo lugar e aqui no último onde tem as correntinhas eu vou fazer a mesma coisa dois pontos altos o mesmo lugar tá vai ficar assim se caso tiver em excesso é muito grande é só fazer uma carreira linha de ponto sem aumentar então aqui no seguinte faço um ponto o próximo no próximo e assim eu vou até o final tá então na próxima carreira eu vou fazer aumento tá porque se eu fizer aqui sem aumentar ele vai encolher né então aqui eu sou duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto tá então aqui já tem um momento aí no próximo eu faço um próximo eu faço dois e assim eu vou então vou fazer 21212121 tá até o final ali no próximo é um próximo é um próximo é um próximo é dois e assim eu vou terminar tá então aqui no final eu fiz dois também tá e olha só o tamanho que vai ficar vai ficar desse tamanho aqui tá bom comparando com o rostinho tá então agora agora eu vou fazer a aba do chapéu então aqui eu vou subir 1234567891010 correntinhas eu vou contar 123 aqui no quarto eu faço aqui um ponto alto então aqui no próximo um ponto alto eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar aqui ó tá então aqui eu vou ficar com 123456 aqui no próximo 7 aqui no próximo 8 ok ok 8 pontos altos aqui tá agora eu vou continuar fazendo aqui ponto alto também aqui no nozinho eu vou fazer 1 aqui no ponto alto atravessado nesse espacinho aqui ó vou fazer dois pontos altos um e dois aqui no nozinho eu vou fazer um ponto alto atravessado vou fazer um ponto alto atravessado vou fazer dois então é assim que vou seguir fazendo né essa parte aqui no nozinho vou fazer um aqui no ponto alto faço 2 aqui no nozinho faço um aqui no ponto alto atravessado faço dois agora cheguei no centro tá aqui ó eu vou fazer um aqui também tá então aqui eu continuo no ponto alto atravessado faz dois aqui no nazinho vou fazer um aqui no ponto alto atravessado 2 nozinho passo 1 aqui no próximo espaço 2 aqui nesse nozinho aqui eu faço um aqui eu cheguei aqui nas correntinhas tá eu faço um e dois aí eu conto aqui na terceira correntinha aqui em cima está do lado desse ponto alto eu faço um ok agora tem que fazer oito pontos aqui então tem que dar duas lançadas na agulha eu venho nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto do pop tá assim duas lançadas aqui no ponto alto tá vendo aqui embaixo eu pego aqui ó as duas cordinhas aqui eu vou fazer o ponto alto do pop tá aqui já fiz dois novamente aqui no ponto alto duplo aqui embaixo bom pega assim ó dessa forma aqui tá cheiro e faça que meu ponto alto duplo tá então aqui já fiz três novamente eu vou fazer isso até completar 8 ok é só ir fazendo assim dessa forma aqui ok então vai ficar assim tá vendo ok então agora eu vou fazer uma carreirinha para fazer o acabamento aqui eu posso fazer é ponto baixo né tá tô me enrolado aqui faço aqui uma correntinha e vou dar a volta se eu for fazer aqui desse outro lado ele vai ficar do avesso então eu faço aqui mesmo tá então aqui em cima nesse mesmo lugar eu vou fazer aqui um ponto baixo tá aí aqui onde tem um ponto alto atravessado eu vou fazer um ponto atravessado eu vou fazer um e aqui embaixo nesse pezinho aqui embaixo ó eu vou fazer um tá então aí eu sempre tenho que pegar aqui embaixo ó eu tento fazer um pra cada ponto tá ó tem um aqui tem outro sempre pegando aqui embaixo ok então é só seguir fazendo assim a volta inteira de ponto baixo ok assim então agora eu peguei aqui a lãzinha né amarela ela é meia brosque tá vou pegar aqui um pedacinho pedacinho e vou amarrar então aqui eu vou dar pegar outra linha fazer uns giros assim tá e amarrar aqui tá e aí o outro nozinho bem firme aí você pode cortar tá assim agora que que eu vou fazer eu vou fazer umas trancinha aqui então aqui é só fazer uma trancinha acho todo mundo sabe fazer trancinha né fazer trancinha aqui tá depois eu vou pregar nela a menininha então aqui é só seguir fazendo assim ok olha só tá bom então mais ou menos desse tamanhozinho aqui ó tá não vou precisar de fazer muita trancinha não então aqui eu vou amarrar outra linha só que eu faço a mesma coisa eu giro depois eu dou um nozinho aqui tá sim essa linha vermelha é terrível aqui eu aperto faço dois nozinho aqui bem forte tá agora aqui eu posso cortar assim e aqui eu também vou cortar tá que foi em excesso agora é só vir aqui nela atrás aqui do chapéuzinho tá eu vou prender aqui ó olha só vai ficar assim ok então aqui é só dar uns nozinho quer dizer nozinho não vou prender com agulha ó agulha linha tá aqui é bem facinho também e prender veja aqui mais ou menos tá nozinho vai ficar aqui então eu pego aqui ó pega um pontinho aqui e pego uma das trancinhas aqui aí eu puxo aqui aí vou de novo eu puxo aqui e vou de novo tá aí eu vou dando os nozinho assim como eu não fiz nozinho ali no começo tá então eu faço depois aí eu passo para o próximo lado e faço aqui a mesma coisa passa aqui e volto pra lá tá assim depois como eu cortei isso daqui maior é só ajustar depois sem problema nenhum ok é só fazer assim mesmo bem simplesinho só para aprender tá bom aí aqui terminou você faz um nozinho e uma passada e duas e uma passada e duas tá aí se prende bem você pode cortar aqui aqui eu corto também tá como é pra aplicação então não tem problema de ficar assim tá bom olha só aqui eu vou ajustar a minha trancinha né deixa do mesmo tamanho mais ou menos agora tenho que fazer a boquinha a boquinha que pra mim é complicado sabe então aqui eu fiz com lãzinha se vocês fizerem com linha mais firme né ou com barbante ficaria legal também como meu é lãzinha ela tem dia né mas como é a aplicação então o que que eu vou fazer quando eu costurar eu vou costurar aquecer nas beiradinha né aí ela fica lãzinha tá bom aí essa trancinha também se você quiser aprender se prende se você quiser deixar solto você pode deixar solta tá então aqui é só fazer a boquinha dela agora é uma coisa ruim né e lacinho você pode colocar lacinho aqui assim também ok então a boquinha eu peguei só um pedacinho de linha mais grossa tá e colei aqui eu colei a boquinha colei tá aí coloquei aqui no paninho pra vocês terem uma idéia de como vai ficar uma gracinha né então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau